Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala hoje com vocês é o Zeke Bom pessoal, tamo iniciando aqui mais um Vida Real, firmeza E mano, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam do like Também não se esqueçam, mano, de passar no canal do Mauro Eka Que vai tá me ajudando no vídeo de hoje aí, firmeza Mano, passa lá, comenta que veio pelo canal aí Deixa o like lá nos vídeos lá Se inscreve lá e compartilha também, firmeza? Então é isso aí pessoal, bora lá É nóis Caraca, velho Porra, será que o Moneká já tá aqui na casa? Já? Eita Tá, poxa Tá exercitando aí, aluco Caraca, e aí, maluco? Fala aí Tem que tirar essa banha mesmo, hein Porra, essa banha aqui Ah, isso aqui, sabe o que é essa banha aqui, parceiro? Aham Isso aqui é muito McDonald's, Big Mac Muito fortinho, pouco mortadela E também tem aquele suquinho que é uma delícia Aquele suco de frutas vermelhas com muito açúcar e proteína Cê é louco Caraca, velho Eita Tá nervoso Tá saindo da jaula, moço Tá saindo aí, ó Olha aí como tá aqui, ó Tá no grau aqui, maluco Cê é louco, velho Ô, e aí, o que que tá fazendo aí, maluco? Qual é a boa de hoje aí? Pô, tava vendo, velho Que eu tô a pé agora, né? Tô sem moto, tô sem carro Tô sem nada, velho Ih, rapaz Deu B.O. lá naquele negócio da tua moto, né? Foi, pô O cara lá já me enganou Roubaram minha moto Carai Ô, chega aí, carai, velho Acabei de me lembrar aqui de bagulho aqui, ó Mano do céu Calma aí, que aqui Tu sabe que, tipo Acabei de exercitar ali, né? Eu tô todo fitness Mas eu vou tomar minha Coca-Cola aqui Calma aí De boa Que toma delícia Cara Isso Cara, é doida Ô, eu te liguei então aí, ó Como eu tava falando É Como é que o nome? Rapaz Eu tenho um cara ali, velho Ô, da rua de baixo ali, ó Acho que o cara fica na rua Não, pra lá é a avenida Então fica pra essa rua daqui, ó Pra essa rua de baixo aqui, ó Pra debaixo Maluco do céu Isso Rapaz, o cara Qual o modelo do Tom Motulato? Tu te lembra o modelo e a placa dela? É a BMW S1000RR A placa, se eu não me engano, é JKL0145 A G666 Vai Se tu quiser, a gente pode Um amigo meu, ele tem uns contatos no Detran, entendeu? E ele também, ele mexe com os hackers aí na internet Se tu quiser, eu posso passar uns contatos aí pra ele Entendeu? E aí ele pode estar indo procurar tua moto por aí, entendeu? Ele pode procurar nos fechamentos, essas coisas do tipo O que que tu acha? Pô, mas você acha... Pô, mas... Porque assim, se ele for procurar a moto Provavelmente os caras que roubaram ela já devem ter tirado o rastreador já Não, mas calma aí Essas motos assim... Pô, BMWs, rastreador delas é coisa de... É coisa de alta tecnologia Pera aí, rapidão, chequei no beiro aqui, rapidão Tá, vai lá Ai, cara, afastei, afastei, afastei Pô, tomou muita coca, velho Ah, cara, ixi, entrei no quarto errado Caralho, peraí, peraí É, aqui o banho aí Ixi Pronto, pô, deu uma aliviada ali, ó Tá bom Então, como eu tava te falando Como eu tava te falando Ó, se tu quiser É... A gente pode ir lá no cara Agora sim O serviço do cara não é barato Entendeu? Ele vai cobrar Não, de boa É o bagulho do cara É o ganha-pão dele Que que eu acho? Não, assim Se não custar mais que a moto, de boa Agora se custa... Eu acho que a moto vale quanto? Cinco mil reais? Ah, não Pô, BMW vale oitenta mil reais, cara Ih, rapaz É mesmo Eu tô viajando Eu tô pensando que é outra BMW, pô É Mas se fosse em torno de uns cinco mil Dez mil, tá de boa pra mim, pô Rapaz, acho que ele deve cobrar um pouquinho mais, cara Não sei, cara A gente tem que lá conversar com ele A gente vê com ele certo, né? Bora lá, bora lá Tem como a gente agora? Rapaz Já tá noite em cima Uma coisa que... Caraca Tá noite Será que ele tá lá à noite? Certo? Rapaz, mano Eu acho que ele deve tá Eu acho que ele deve tá, velho Mas eu tenho que... Eu tenho que ir atrás dele, pô Tu não quer fazer o seguinte Tu não... Tu quer ir lá agora? Tu quer esperar pra amanhã de manhã? Porque a mãe de manhã Tu pode passar na casa dele também, que que eu acho? Pô Pode ser amanhã de manhã, então, né? Melhor É melhor É que o bairro aqui é perigoso, né? Então, assim, pra ir agora, né? Pode estar um maluco lá Mas como é que foi que essa roubaram a moto mesmo, rapaz? Pô, velho Tava parado no sinal, né? Sabe como é? O cara chegou assim já parando Pô, passa a moto, passa a moto Levaram a moto, levaram a minha câmera Nem consegui gravar a cara dos caras que levaram meu capacete, minha câmera, velho Caramba Eu perdi, velho Tava até gravando um vídeo, tá ligado? De motovlog, né? Carai, velho Carai, velho Mano, que loucura Bicho, que loucura Que loucura Que loucura Faz o seguinte, então Vamos dormir, né? Então, vamos tirar um cochilo E amanhã a gente resolve esse B.O. Mas assim, ó Não conta isso pra ninguém, cara Isso aí é ilícito, entendeu? Que esse cara faz Isso aí ele trabalha nos esquina pesada, tá ligado? Pode crer, pode crer Eu vou cochilar aqui, então Fica na tua, fica quietinho na tua e pronto, velho Que senão não vai dar problema Fiz mesa Boa noite aí Falou, falou Nossa, eu vou dormir aqui, velho Pô, liguei a câmera aqui Vou ver se o Mauro Cajacodo Ixi Nem tá aqui agora Deixa eu ver se ele já tá lá fora, né? Primeiro eu vou pegar aqui Ixi, tô ouvindo um barulho, acho Nossa Pô, tá indo o banheiro aí, moleque Caralho, lembra a porta aí, você acabou a porta aí, cara Tá doido Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí rapidão, velho Pra me ajudar aqui, me ajuda aqui, cara Poxa, cara, mano Vou nem olhar, vou nem olhar O que que você precisa? Caralho, pega lá o papel higiênico aí, velho Aí, pera aí Pera aí, pera aí Que eu vou pegar aqui, ó Nossa, é, mano Ai, então Valeu, 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 valeu Ai, que nojo Vim pelo espelho Pô, mas você tá cagando, tá cagando Na, ai, que nojo Tá cagando na Na, na Na Ieca Ai, que porra, pera aí Tá cagando na banheira, velho Que nojo, velho Nossa Você nunca mais tomando naquela banheira, velho Caralho, velho A gente precisando sair pra ir lá, velho Meu Deus do céu Cara, só caga, velho Eu não aguento isso É, moleque Bora logo limpa aí, velho Vambora Ai, caralho, velho Poxa, que que isso? Tupiu um cacetete, pô Enfeltro um cacetete todoinho no ralo pra descer a bosta Que entupiu por tudo, pô Caralho Cara, acho que foi minha dieta, mano Acho que foi minha dieta Eu tava fazendo lá a dieta Caralho, velho Big Mac, pô Big Mac com o Big Bob, pô Nossa, isso é uma dieta, hein? É uma dieta, sério Que é dar resultado Mas não sei, velho Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tá diarreia esses dias Mas vamos lá, vamos lá Acho que vai dar certo Mal vai dar certo isso aí Vamos lá, então Vamos com a tua moto mesmo Eu vou dirigindo Tu, tu, bota aí Já vai me guiando Calma aí Que eu vou subir aqui Que eu tô um pouco pesado, pô Essas últimas semanas Eu ganhei 20 quilos a mais, cara Eu tô com 170 Peraí Tá, poxa Será que a moto vai aguentar essa? Cuidado, pô Nossa, lá de uma vez Que não vai empinar Eu vou cair de costa aqui Vou derrubar aqui O piso aqui todinho Calma aí De boa Eu acho que essa motinha aqui Subiu Nossa Uma rebaixada Não passa do vídeo Não passa do vídeo A outra Tu quer tá atirando aí, ô Boa, besteira aí, cara Caraca Calma, porra É por aqui mesmo, hein Na rua de trás Mais na frente, ali Mais na frente, né Caraca, mano Na rua de trás Caralho, a gente saiu de casa Nem tomou meu café, pô Pô, até fogo Pô, mas Pô, tu morreu ainda no banheiro também, pô Ah, tem que tomar um café, pô Isso aí foi minha ceia das quatro da manhã Às seis eu tomo um cafezinho lá Um cafezinho reforçado Quatro pães Massa grossa Com queijo, presunto E rolo refrigerantezinho De manhã também, né No café da manhã Nossa, refrigerante de manhã É, disse que faz a parte da dieta Que o pessoal tava vindo aqui na internet Dia Ixi Mas tu tá vendo a dieta errada aí Pô, porque você não tô com a Coca-Cola na dieta, louco Caralho, porra Os caras falam que era uma boa, né Ó, tá aí, ó, tá aí, ó Tá aí, ó A casa do cara aí, ó É isso aí, vamos bater ali Vamos bater aí, vamos ver se ele tá aí Ai, caralho, mano Vamos bater aí pra ver se ele... Essa aqui, né Essa aí, deixa eu bater aqui na porta dele aqui Calma aí Bate aí, bate aí Bate aí É arrombado, abre a porta aí, ô viado Eita Caralho Eu acho que eu quebrei o trigo da porta O cara não vai atender, não, mano Vai, rapaz, chama aí, chama aí Ô, Feijão, tá aí, ô Vambora, Feijão, aparece aí, rapaz Caralho, acho que eu quebrei a porta dele aí, cara Será? Ô, Feijão, aparece aí, Feijão Caralho, tá aí, meu irmão Caralho, Feijão, tá ficando louco, Feijão Guarda isso aí, rapaz, sou eu, rapaz Ah, esse cara aí, mano Ô, Feijão, te liga aí, Feijão Esse aqui que é meu amigo aqui, ó O Zeca aqui, ó Tá ligado? Baleza Nossa, olha, gente Tá tudo sangrando, cara É, esse cara é doido Eu acho que ele devia estar cortando carne Ô, Feijão, fala o seguinte pra mim, Feijão E o carro lá E a moto lá que eu pedi pra tu dar uma procurada O que que tu achou? Acho é, rapaz Mas sabe que não é de graça as coisas aqui Ih, rapaz Ô, 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 ô Zeca, é contigo, mano É contigo aí, Zeca Esse bagulho de dinheiro aí, ó Quanto que tu cobre aí, irmão? Cinco mil, meu irmão Nossa Caralho, ô, Feijão Porra Feijão, me comor Vamos dar esse valor aí, cara Que não pode colocar um... Cinco mil, então, nada Calma aí, ô, Feijão Calma aí Ih, calma aí, calma aí, ô, Feijão Calma aí, calma aí, irmão Peraí que minha garganta tá doendo aqui Calma aí, irmão Faz assim, ó Eu te dou cinco mil E tu me descola mais duas pistolas também Ah Aí vai ser mais dois mil Não Sete mil, ô, Feijão Calma aí, Feijão Vamos fazer um negócio aqui A gente vai te devolver A gente vai te devolver a pistola Vai devolver a pistola, ô, Zeca Vai pra gente verificar Vamos devolver a pistola, pô Então a gente devolve, mano Só um aluguel, só um aluguel Ô, velho, esse tem, rapaz Peraí Caraca Ô, Zeca Que delouquece aí, cara Tô ficando doido Ô, esse seu amigo aí, velho Caraca, mano Ô, tu que é doido, Zeca Do nada de me falar Negócio de... De... De arma aí, cara Não tô sabendo dessa história não, cara Que não tá sabendo Tô ligado que tu manja dos corres Aqui desses... Oita Oita, vem, vem, vem Seis mil, com a pistola Não, cinco mil, ô, Feijão Feijão Cinco mil, mano Feijão Ó, velho, emprestada Ei, ei, ei Ô, Feijão Ô, Feijão Calma aí, Feijão Vão, vão descolar aqui, velho Por favor Cinco mil, rapaz Cinco mil, Feijão 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 Cinco mil e cinquenta Não, Cinco mil e cinquenta Não, Cinco mil e cinquenta Se reclamar, vai aí pra cinco mil e cento e quinta Então não tem mal, tu falou Ei, não, calma aí, pô Calma aí, calma aí, tá Cinco mil e duzentos e cinquenta Não entra na minha casa, rapaz Não, cara, não já perdi vocês aí Eu faço aqui também Beleza, beleza Beleza, aí ó Vambora, moleque aqui Se não se torna Ó, ó, se quiser mais a cerveja Só falar aqui, beleza Ô, gordinho Ô, gordinho Beleza, Feijão Beleza, vambora Vambora, vambora Zé, 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 vambora 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 Ele disse que a localização A moto não quer sair A moto não quer sair Meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Sai de cima aí, maluco Sai de cima aí Que eu vou ver Se tu tá pegando aí Ó, pera aí Calma aí É porque tu não sabe Tu não sabe É o bagulho aqui, ó Valeu Só vem Só vem Só vem E aí Como é que vai Eu tô vendo Vê se tá pegando agora aí Deixa eu ver Ah Sobe aí E aquele bagulho lá Nossa Vai rolar Aí, ó Ih, os caras Doido Feijão Tá coisando ali No esquema ali Vambora Vambora Já tá marcada Aqui no meu GPS Já, ó Tá marcada Aí, tá marcada Aí, vamos lá Mete o pé Mete o pé Esse bagulho Vai ser louco Tá perto aí Tá perto aí Ó, Zeca Tá pertinho Bem aqui Na frente Aqui Vambora Vai na mãe Vai na mãe Se puder Evitar Tiroteio Melhor ainda Cara Então, vamos Caralho Porra Gente, só não pode Matar os caras Não, é Tem que evitar Tem que evitar Tá doido Zeca, tem que evitar Não vamos matar ninguém Não, que isso aqui Não é China criminoso Não, velho Cadê? Onde ele tá? Qual é o homem Que tá esse negócio aí Que ele colocou? Vamos deixar sua moto Ali no estacionamento Ali, ó Aqui, ó Vamos deixar ela aqui Deixa aqui Isso aqui é só pra dar o pinoche Depois Vambora Desce aí É bem ali na frente Vambora Vambora Pega a pistola Pega a pistola Tá aqui Tá aqui na mão Vem por aqui Vem por aqui Cuidado Vai na mãe Vai na mãe Vai na mãe Cadê? Cadê? Caraca, bicho Cadê os caras aí Cadê os caras aí Cadê os caras aí Só não corre aqui Não vê nada ainda Cuidado Tá estrando isso aqui Tá estrando isso aqui Cuidado, bicho Eita porra Caralho Eita porra, caralho Fui me apoiar aqui Quase que eu caí Tem ninguém aqui Caralho E aí que ele disse que tava mesmo Ai, tá ali, tá ali Na frente ali Ali na frente ali, ali na frente Ali na frente ali, ó Caralho Pode crer, vai Ah, vai Caralho 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 Que grade Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Não tô vendo minha moto Só tô vendo um carro Vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui, só vem aqui, ó Sabe aqui, ó Tô aqui, só vem aqui Ai, ai, nossa, eu subi no moto Aqui, aqui, olha lá, olha lá, uma moto lá, pô Calma aí que eu não tô vendo, pô Não tô conseguindo subir aí, mano Aqui, olha lá, olha lá Ai, cara, dá pra ver, dá pra ver aí, ó Aqui, ó, subi aqui nessa parte que tava aqui, ó Dá pra ver aqui, pô, aí, ó Cadê, cadê minha moto? Caralho, a moto lá, maluco Eu não vejo Nossa senhora, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Nessa paredinha aqui, ó, nessa muretazinha aqui, ó Calma aí Pra esquerda, bota pra esquerda aí Achei, caraca, é ela mesmo É, ela, é, ela, é, ela E agora, mas como é que a gente vai chegar naqueles malucos lá Rapaz, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, Zeca Faz o seguinte, faz o seguinte A gente pode fazer o seguinte, ó Tá vendo essa rua aqui, ó Eu vou chamar a atenção deles, entendeu Na hora que eu chamar a atenção deles, tu vai ficar aqui Tu vai ficar aqui Na hora que tu vê os dois correndo aqui, ó, na minha direção Tu entra, tu pega na tua moto E a gente se encontra lá na tua casa, pode ser? Só esperando, na hora que eles correram na outra direção Tu vai lá pra correr tua, tu não passa na tua moto, beleza? Beleza, beleza Espera aí, eu vou dar o sinal Tu vai saber, tu vai saber quando eu te der o sinal Tá Vamos lá, vamos lá Ai, seus dois arrombados aí, ó Ai, seus dois arrombados aí, ó É, seu viado, que que cê quer, doidão? Vida aqui Comi a tua prima, aquela vagabunda, rapaz Como é que é, rapaz? Ai, seus dois arrombados aí, agora é minha hora Agora é minha hora Caraca, velho Caraca, velho Minha moto, velho Bora, bora Nossa, velho, eu vou embora agora Cara, olha o... Ô, Zeca, eu tô na escuta aí? Zeca, eu tô na escuta aí? Por que tu é que... Vem, 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 vem Vai, 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 mexe, eu subi, eu subi, vai, mete, vai, mete, vai, mete, vai Esse cara tá atirando, mano, vai, 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 vai Caraca, mano, meu Deus Nossa Caralho, Zeca, caralho, mano Meu Deus do céu, bicho Eu percebi que eu fosse morrer, Zeca Esse cara tava atirando em cima de mim, bicho Tu viu lá, velho? Eu vi, velho, meu Deus Nossa, mano, você tá bem Caraca, mano, acho que eu peguei... Caralho, mano, que loucura Acho que eu peguei um tiro aqui, Zeca Caraca, bicho Nossa, mano, recuperamos minha moto, velho Ah, não, velho, eu não peguei tiro, não, bicho Eu fiz fome já mesmo, aí, ó Tô todo melado aqui atrás Eita, porra, já vai sujar o banco da moto Caralho, mano, que loucura Caralho, mano, que loucura Ué, se tá uma motozinha aqui é rápida, hein, velho Porra, bota rápido nisso Acho que a gente já conseguiu despistar eles, hein Vou voltar aqui pra minha casa E o cara queria revidar, ficou com raiva Disse que a moto era dele e tudo, safado, né? Pois é, mano Ô, mas se pá, eu acho que revenderam minha moto, tá ligado? Tu acha que aquilo ali não foi o cara que te assaltou? Eu acho que não, mano Porque não parecia, né? Porque os caras estavam de máscara, né? Mas eu não... Eu acho que ele tava mentindo Dizendo que a moto era dele Tenho certeza que os caras estavam mentindo Ainda bem que a gente quebrou logo pra lá E que se lasca esses caras tudinho, ó Você é um bandido mesmo, pô O caboclo nem procurou saber a procedência da porra da moto, rapaz Se o cara comprou o cara também é outro bandido É, verdade, verdade Ô, mas pelo menos a gente conseguiu recuperar, mano Nossa, você é louco Você pediu pro Joãozinho levar sua moto pra tua casa? Foi, levou De boa Ele disse que ia chegar agora Mas eu acho que como ele é um pouco mentiroso, esse menino Ele só deve chegar à noite com essa moto aí Ó, vamos deixar minha moto escondida aqui em casa, aqui, ó Pô, mas teu esconderijo aí é o melhor do mundo Ninguém vai esconder uma moto aqui Não, pô Só deixar aqui de boa, pô Aí faz o seguinte A gente vai entrar lá Vamos esperar um tempo, né Pra esfriar um pouco E aí a gente volta lá pra tua casa Pode crer? Deixa eu então, bora Tchau 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 Tchau